Legenda Adriana Zanotto Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias Nesta quarta-feira, não, quarta-feira não, hoje é quinta-feira né meu povo Opa, pera aí hein, o pessoal tá fazendo mágica aqui né Olha aí, a partir de agora então você vai interagindo aqui junto conosco Fica à vontade pra você participar aqui através do nosso canal No 997-82-4426 E também você vai compartilhar aqui o nosso programa A edição de hoje aqui do Jornal da TV SB Notícias Clique no gostei e ative o sininho, tá certo meu povo? Então vamos em frente que atrás tá cheio de gente Bom, nós estamos aqui nesse momento, estamos tendo algumas manutenções Aqui nos estúdios do Jornal da TV SB Notícias Algumas manutenções aqui técnicas né, pra levar pra você né, amanhã Ou depois aí a melhor imagem para você que acompanha o nosso jornal Sempre procurando, sempre se preocupando com você, internauta E com 89 votos a 5 O deputado estadual André do Prato foi eleito presidente da LESP Da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Essa votação ocorreu ontem, lá na Assembleia Nós tivemos 94 deputados que votaram Foi ontem à tarde Ou às 15 horas A nova mesa diretora da LESP Eleita durante a sessão realizada no dia de ontem É composta pelo primeiro secretário Deputado Teunílio Barba Do PT E pelo segundo secretário Deputado Rogério Nogueira Do PSDB Em sua primeira fala, à frente do Legislativo Paulistano André do Prado agradeceu os votos recebidos Ele disputou com o então deputado também Que conseguiu 5 votos na oposição E agora o deputado de 53 anos O André do Prado vai comandar aí o piênio da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo O candidato do PSOL, Carlos Gianazzi, recebeu apenas 5 votos Em Piracicaba Em Piracicaba, uma bebê recém-nascida foi localizada numa área de canavial Numa área distante A denúncia veio para a polícia Que foi constatar E realmente, olha aí Uma bebê recém-nascida com um cordão umbilical Foi localizada neste canavial na cidade de Piracicaba Ainda não tem informações De quem possivelmente poderia ter deixado Essa bebê, essa criança Lá Mas Ela já foi socorrida Levada até o Até o SAMU A unidade de resgate Levou até a unidade de urgência e emergência Lá da cidade de Piracicaba Lamentável que tem pessoas ainda que fazem esse tipo de situação Deixa acontecer Lamentável que tenham pessoas que ainda fazem isso Mas A polícia vai tentar localizar Ver o que realmente Se foi a mãe que abandonou Esse bebê foi acolhida É uma menina Foi acolhida aí pela unidade de resgate Esperamos agora que A criança, a bebê se recupere Uma bebezinha tão linda A gente, claro que não vai mostrar as imagens A imagem Ela está aí Fusca Porque daí se não tira os direitos Da criança e do adolescente A rede feminina de combate Ao câncer aqui de Santa Bárbara do Oeste Veja só Tem um programa aí que vai orientar A população aqui Recém-diagnosticadas com câncer A iniciativa denominada Eu estou com câncer e agora É voltada para homens e mulheres Adultos e pais e crianças Que tem câncer Trata-se de um projeto piloto Aberto para moradores aqui do município e também da nossa região Superintendente da Administração Geral da Rede Feminina Carla Bueno Explicou que a iniciativa tem como objetivo Com informações Do tipo Para você que recebe aí o diagnóstico Já precoce Já para tratar A doença Então é um projeto muito bacana Eu estou com câncer e agora Através da Rede Feminina De combate ao câncer aqui de Santa Bárbara Tanto para homens Como para mulheres A importância aí do acompanhamento Do especialista Fisioterapeuta Nutricionistas E a gente vai estar aqui Claro Acompanhando também esse projeto Juntamente com a Rede Feminina De combate ao câncer É importante dizer que Quanto mais rápido você Diagnosticar E também É buscar O conhecimento Para combater a doença A chance de você Ter um Tratamento Positivo É ainda Maior Tá bom? Olha, quero agradecer a você Que nos acompanha aqui no Jornal da TV SB Notícias Olha, se você tiver Reclamações aí Da sua rua Do seu bairro Entre em contato conosco Vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias Continue aqui Sempre junto com a gente Tá bom? Então é isso aí Para você Até amanhã Meu povo lindo Porque mexeu com você Mexeu comigo Chegou Por favor